Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa, 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 deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, rapaz, não custa nada, é só apertar o dedinho, ó, senão eu entendo, vai lá, quebra o seu dedo, hein? Eu entendo tá por aí também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o evento, que tá disponível aí, tem 13 dias, pra pegar algumas, algumas coisinhas lá, dias estelares, é um evento que acontece ali em Fortuna, em Vênus. Você que já é mais, mais antigo no Warframe, tem algumas coisinhas novas lá, mas nada assim, interessante, mas, para o pessoal novato aí, tem algumas coisas bacanas, show? Vou mostrar aqui, como você vai fazer pra colocar. Uma delas, gente, você vê aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, eu coloquei na minha nave, BBT, não gosta muito, né, dos coraçãozinhos, aí eu pus no cantinho aqui, vou até decorar aqui com mais alguns detalhes, aproveitando você aí, não esquece, tá? Eu fiz um vídeo curto, tá? Hoje, mas já vou relembrar o pessoal que é mais, mais, né, desavisado, vem aqui, ó, em destaque, você tem aqui, ó, uma palitinha de cores dos namorados, custa um de crédito, tá vendo aqui? Pode comprar aqui também, você vem aqui, ó, tempo limitado também, isso aqui, ó, pode comprar mais de um, tá? Pode convenha, ó, custa crédito, tá? Beleza? Ó, tem uns cinco aqui, e aí você pode decorar na sua nave, aí eu volto aqui com decoraçõezinhas. Vamos lá, ver como que você faz pra adquirir os itens lá do ticker. Bom, primeira coisa, você tem que vir aqui em Vênus, tá? Aqui, ó, tem até um símbolozinho no coração aqui, em Fortuna. E aí eu vou mostrar aqui o que vale ou não a pena, e como conseguir os itens pra você trocar pelos... Pelos bibelos que tem ali. Ó, antes de mais nada, né, queria convidar você, já que você tá aqui, né, a vir pra nossa live, se tiver dúvida, tem Discord, procurando o clã, tá? Então tem aqui, ó, e tem sorteios também. Ontem sorteou umas coisinhas bacanas, rapaz. Rivens, Warframes, sorteamos o Riven da Karius ontem, Riven da Celtra, tem uma coisinha interessante. Show? Vou apertar essa aqui, ó. Primeira coisa que você precisa saber, tá? Viagem rápida, você vai falar com o ticker, tá? É ele que tem os itens. Show? Ó, temos aqui, ó, Paixões de Dias Estelares. Pode perceber, gente, que temos aqui uma asa, ó, é. Rapaz, tem que ficar bonitinho. Rapaz, ficou bonito o Valban? Né? Pena que eu jogo do lado ao contrário do que as pessoas jogam. A asa fica exatamente em cima da mira, acredita? Ó, tá vendo? Ó, título de dívida, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esses títulos. Todos os itens que vão vir aqui, tá vendo, gente, ó? Como, o que custa? Ó lá, custa de, ó, título de dívida de família, esse aqui, tá? Esse aqui é diferente, ó. Título de dívida de treinamento, tá vendo aqui, pra você comprar? Beleza? Ó, esse aqui também, ó. Esse coraçãozinho aqui, ó, custa... Custa... Cadê? Ó, título de dívida da família, tá, ó. Ó, essa asa aqui, ó, que é aquela máquina que vocês viram na minha nave, tá vendo? Ó, custa dívida do título aqui da família também, tá? E assim vai. Ó, isso aqui é legal, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, você pega o seu amigo aí, favorito, né? E aí você... Olha ali, ó. Aí cada um vai comprar um, ó. Custa 10? Vou comprar esse aqui, ó. Aí você tem que comprar um desse, e aí ele compra o outro, tá? E aí você, cada um faz um coraçãozinho aí ali, pra tirar uma fotinho. Meu amor, tá no mar. Ó, esse aqui, ó, custa... Esse glifo aqui, ó, custa... Quanto custa? 15? 15 da dívida aqui também. Vou comprar também um. Vou comprar o que eu não tenho, né? Vou ficar pobre desse jeito aqui, ó. Esse aqui, grifo do dia, ó, de Gauss. Vou comprar mais um aqui, ó. Ó, dívida de moradia, tá vendo, ó. Vou ver se consigo comprar e vou mostrar como a gente faz. Esse aqui, isso, escuta 10. É até pobrezinho, né? É... Eu vou passar aqui o resto, viu? Opa, essa arma aqui! Eu sou mais a zero, posso usar? É, rapaz, olha aqui, ó, que interessante, ó. Olha, 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 olha aqui, ó. Tô aqui, tá vendo? Exibir perfil, certo? Mas se é zero, essa arma aqui, ó, aproveita aí que você pode comprar. Olha, rapaz, vamos aproveitar aqui, ó. Tem uma arminha aqui, ó. Show? Vai, mas se é zero, custa quanto aqui, ó? Custa 10 aqui, ó, tá vendo? 10 de dívida de empréstimo. Eu tenho quantos aqui? Vamos comprar. Comprei. Olha lá, comprei? Comprei ou não comprei? Aqui, ó, comprar. Comprei, rapaz! E aqui temos a Ignis. Ah, não deixa eu comprar. Será que eu posso comprar a Ignis? Mas essa é 9, não deixa eu comprar. Hum, não deixa eu comprar. Ah, essa arma eu pude comprar, ó. Essa aqui eu comprei. Show! Tem uns grifos aqui. O que isso aqui? Aqui é skin. Skin, né? Ó, temos aqui, ó, uns grifos. Olha o que legal, gente, ó, passei o trinho, ó. A pessoa perguntou uma vez pra mim. Dan, tem aí... Como você conseguiu ser skin da Celtra? Aqui nesse evento. Aí aqui tem um outro skin aqui também, que eu peguei também, ó. Legal, né? Da... Esquiajate. Se eu não me engano, essa arma aqui é do nosso... É Excalibur. Arma exaltada dele. Aí temos aqui uma capa de chuveiro. Brincadeira. Tem uma assim andando aqui. Assim andando mais ou menos, mais ou menos. Rapaz, é um minibarum, né? Minibarum. Foi coisa ruim? Ó, tem aqui a efemerageada. Ó, legalzinha essa efemerageada aqui, ó. Nem aparece, rapaz. Bem suave. Já comprei também. Dá pra ver. Ah, tá aqui as bolinhas aparecendo aqui também, ó. De frio. Isso é bom pro Volt. Pro Frost. Show. Aqui tem mais interessante aqui, ó. Olha, tem bonitinho esse grifo aqui, ó. Olha, ó. Bom, primeira coisa, gente. Vamos lá descobrir aqui. Tá, tem uma coisa bacaninha, rapaz. Vem uns bibelôzinhos aqui. Olha o legal do gato. Fica legalzinho esse do gato aqui. Gatinho. Baby Tino vai gostar desse do gatinho aqui, ó. Ó, achei bonitinho esse aqui. Show. Pra você comprar, é o seguinte, gente. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Aonde eu consigo os títulos. Vou apertar esse aqui. Piagem rápida. Com o que eu digo, tá? Nas missões com o que eu digo, se você vir aqui em contratos de recompensa. Olha assim, ó. Aqui, ó. Na primeira missão, você consegue o quê? Dívida de treinamento. Certo? Na segunda, tem dívida de moradia. Na terceira missão, tem dívida da vida. Beleza? E nessa missão aqui, tem dívida de empréstimo. O legal, gente, que você vai formar a IAS também. Show? E aqui, nessa última missão, tem a dívida de família. Mas... Presta atenção aqui, ó. No pulo do gato, meu amigo, ó. Aperta a ESC aqui, ó. Viagem rápida. O nosso ticker. Fica esperto com isso aqui, ó. Comprar títulos de dívida. Presta bem atenção. Comprar títulos de dívida, tá? Aqui, tem alguns deles que tem, ó. Esse aqui vai acabar em uma hora. Esse dez minutinhos, dez minutinhos, dez minutos. Tá vendo? Duas horas, muda. Então, tem uma rotação. Que interessante. Esse aqui, ó. Esse aqui, o que eu vou conseguir? Vou conseguir cinco dívidas de treinamento. Dez de moradia. Por quarenta mil de crédito. Vou comprar, né? Vou comprar esse aqui. Olha lá. Vou comprar. Show? Esse aqui tem o quê? Esse aqui, ó. Esse aqui. Hum, já pede ferrite, hein? Mas ele vem sete de treinamento. E oito de moradia. Ferrite? Eu tô com um milhão e pouco. Vale a pena comprar, porque custa dez mil. Né? Olha aí, ó. Cliquei aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Eu ganho essas dívidas de treinamento. E essa aqui de moradia. Vou comprar também. Tá? Aqui temos aqui também. Essa aqui é a Nanosporo, rapaz. Nanosporo. Tudo bem que eu tenho quase um milhão. Doze mil. Não vai custar tanto, né? Rapaz, eu tenho tudo isso já. Vou comprar aqui também. Vamos comprar. Olha aí, ó. Cinco de dívida de treinamento. E dez de título de dívida de moradia. Comprei também. Vamos ver que temos aqui, ó. Daqui duas horas. Mais Nanosporo, rapaz. Só que esse aqui vem treinamento e moradia também. E família? Tem de família? Vida e moradia. Treinamento e moradia também. Aqui, ó. Os títulos. Esse aqui. Treinamento e moradia. Vida, moradia e treinamento. Vida. Vida. Vida, moradia e treinamento. E custa, ó. Esse aqui custa cento e quatorze mil de crédito, né? Esse aqui, eu vou comprar esse aqui. Eu vou comprar esse aqui, vai. Nanosporo, eu vou farmar mais depois. E esse aqui. Ó, esse aqui já tem, já pede esse relay neural aqui. Hum, esse aqui eu não vou comprar, não. Eu só tenho um cento e vinte e cinco de dez, tá vendo ali, ó. Em cima. Esse aqui, moradia e vida, não. Não vale a pena. Esse aqui, treinamento e moradia. Passo também aqui, ó. Aqui, travóide, eu só tenho um dez. Eu tenho um cento e dez, mas não. Então, tem alguns que valem a pena, outros não, tá, gente? Esse aqui eu vou passar. Tá? E aí, você vem aqui no ticket, ó. Comprar. Vamos aqui nos eventos. Tem aqui os ativos, mas não vale a pena, não. Se quiser comprar uns bagulhinhos aqui pra decoração da nave, ó. Também tem, tá vendo, ó. Mas aqui não é nem do evento, é dele mesmo, tá? As bujanas dele aí. Tá? Aí você vem aqui. O Paixão Estelares tá aí disponível, aí, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui eu acho mais de moradia. Ah, moradia. Esse é legal, moradia eu comprei. Acho que é isso, gente, ó. Show? Então, temos aqui, resumindo, as asas, que é legal pra você pegar. Viu? Essa asa aqui é bacana. Paletinha de cores, com certeza, né? Tem que pegar essa aqui também. Aí tem os glifos, tá vendo aqui, ó. Esse aqui, é, esse aqui mais ou menos. Tá mais aí. Interessante. Ó, essa arma aqui tem no nosso clã. Beleza? No dojo do clã tem essa arma. Então, se você não quiser gastar, você pode entrar no nosso, nossa live. Eu te coloco no clã lá e você vai e pega isso aí só pro crédito. Beleza? Então, não precisa gastar os pontos aqui. E o resto aqui é bacaninha. Essa aqui da Celta. Show de bola também. A teia se andando aí grátis. E os glifos. Achei bonitinho esses glifos aqui, rapaz. Eu vou pegar do gato, vai. Eu achei bonito, rapaz. Esse aqui do gato. E esse aqui também achei bonito também. Show de bola, gente. Então, aí, estamos aí com o nosso... Vocês têm 13 dias pro evento, tá? Então, aqui, ó. Tá 13 dias pro evento terminar. Então, dá pra fazer com tranquilidade. Aproveita que você vai conseguir pegar bastante aias. E amanhã, não. Hoje? Hoje chega o vosso Valban Prime aí. Pra quem não tem. Show de bola? Ó, seguinte, ó. É uma dica finalzinha. Faz bastante aqui, fortuna. Porque além de você pegar... Se encher de tíquete aqui, ó. Tá, vou apertar essa aqui, ó. Com certeza, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Daqui a algumas horinhas, já tá disponível aqui na nossa... Na nossa ressurgência Prime. O Valban. Eu tô com o Valban Prime aqui, ó. Show. E você vai perceber aqui, ó. Fazer as missõezinhas lá, né? De fortuna. Vai pegar lá os montes de título. Você vai fazer o seguinte, meu amigo. Tu vai pegar bastante aias. Tá vendo aqui, ó? Eu não tenho muito, tá? Mas olha só. Daqui, né? Oito horas. Então, como eu gravei o vídeo de manhã. Eu posto meio dia o vídeo. Então, você aí... Vai faltar umas quatro horinhas aí. Cinco horinhas pra estar disponível aí o Valban. E também o nosso Atlas. Falou? E tem treze dias pra pegar o evento. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Ah, o evento pra quem... Pra quem é antigo, do Aflame. Vai falar... Essa porcaria desse evento aí. A gente tem tudo, meu amigo. Mais o novato aí. Paletinha de cores. Os bibelôzinhos aí. Pra ele decorar a nave dele. Né? É bacana. É bacana aí, rapaz. Isso, podia pôr uma coisinha exclusiva. Tá aí, ó. Tá aí a nossa asinha aqui, ó. Nosso... Olha, olha. Dá até ter uma fotinha. Deixa eu passar pra cá aqui, assim. Aí, ó. Aí, ó. Nosso Valban aí. B&T não gosta de amor, não, rapaz. B&T não é meio... Meu... Casca grossa. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. Até mais. Vou deixar aqui pra vocês aqui... O encate no finalzinho. Eu vou aparecer pra vocês aí... O vídeo que eu fiz do Valban aí. Mas se a zero. Forte, viu? Bixinho, tá batendo, viu? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.